Veja essa linda poesia, homenagem a Pilar do Sul. Deus abençoe, se inscreva em nosso canal. É a terra da cultura, da cultura da terra, onde se cultivam sementes de amor. E se capina o espinho da dor. E se esteme na praga da guerra. Quem passa leva a saudade. Vilarejo acolhedor. Assim um dia falou, o nosso escritor. Carlos Drummond de Andrade. Quando por aqui ele passou. O brilho desplêndido azul, harmonia do verde horizonte.